A briga entre um homem e uma mulher terminou em morte no Vale do Aço. O casal estava em um bar. A namorada discutiu com o namorado. Um cliente armado com uma faca tomou as dores e matou o namorado da mulher com cinco golpes e correu para a UPA da cidade. Alessandra Garcia está de volta ao vivo para falar sobre outros detalhes dessa dramática história, Alessandra. O Saulo, a vítima fatal dessa discussão entre namorados foi o Gilberto Carlos Valente, de 46 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos provocados por golpes de faca. Testemunhas contaram à polícia que o casal discutia dentro do bar quando um homem de 33 anos, vendo aquela discussão, aquele bate-boca, tomou as dores da mulher e tentou defendê-la. A discussão com esse homem, então, evoluiu para fora do bar e eles entraram em luta corporal. Esse homem, então, golpeou o Gilberto com várias facadas no tórax e também no abdômen. O suspeito também ficou ferido e teve perfurações nas pernas. Ele foi localizado e preso pelos policiais depois de passar por atendimento médico numa UPA lá de Ipatinga, Saulo.